E aí, galerinha! Tudo bem com vocês? Pessoal, como vocês estão? Gente, hoje é um sábado da tarde e eu acabei de chegar da igreja, olha a situação Estava na obra lá, trabalhando, graças a Deus E eu ganhei um pezinho de uma frutífera que eu vou pôr aqui Eu duvido que vocês acertem o que que seja Eu só vou mostrar depois que eu colocar aqui, vou fazer o buraco Enquanto vocês vão pensando, já vai deixando aí no comentário agora O que vocês acham que vai ser, tá? E não vamos esquecer, além do comentário Já deixa o like, tá? Já deixa o like aí pra ajudar a gente O YouTube vai entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo E vai começar a indicar pra mais pessoas estarem assistindo também E fazendo com isso que a nossa família cresça mais, tá? Enquanto eu cavo aqui, vou fazer o buraco, vocês vão pensando E já deixem aí no comentário o que que você acha que eu vou plantar aqui agora, tá bom? Já já eu mostro pra vocês Bom, galerinha, como eu tinha comentado com vocês Hoje é um sábado à tarde, né? Eu tava na igreja Cheguei quase agora E a Soraya tá aqui largada Lavando roupa Né, amor? Lavando não, tô acertado Não, mas você entendeu Você fala de besta Ó, ó pra onde tá vindo o pé de tomate, gente? Pé de tomatinho, né, amor? Ó os tomatinhos Dotado Ó, ó aqui Eu já plantei o outro lá Vou mostrar pra vocês daqui a pouco O que é? Vocês já tentaram adivinhar o que que é? Você acha que o povo vai acertar o que que é, amor? O que? Eu perguntei pra eles o que que eles acham que eu plantei lá na frente Ah, sim, com certeza, né? Será que vão acertar? A maioria acerta Eu acho que não Não vão Só se eles esperarem pra depois falar o que que é Mas não vão acertar Ah, eu acho que eles vão acertar Vamos ver Depois não vai ver nos comentários se vocês acertaram Como é que é, gente? Quero ver a resposta de vocês Ai Deixa eu mostrar aqui pra vocês Faz um tempo que eu não mostro aqui, né, o A caixa dos peixes Eu fico mostrando só o lago agora Abandonei os coitadinhos aqui Abandonei não, tá, pessoal? Tô cuidando muito bem Dando a raçãozinha A água tá bem limpa, né? Como vocês podem ver Sempre que limpa no filtro Bonitinho Ai, gente, eu tô só o poro rabiola Só o bagaço Tensado mesmo Vou tomar um banho agora Deixa eu ver Vamos lá comigo Vou mostrar pra eles Ah, tá Pra você que quiser Vamos lá comigo Não, tomar banho eu tomo sozinho depois Quer falar assim Agora tomar banho Aí você fala Vamos lá comigo Não, vamos lá mostrar pro povo Eu peguei o maracujá Ó, gente A gente falou dos maracujá Ali tem um Olha, amarelo já Ih, tem gato também Se vocês quiserem Não para Ah, eu nem mostrei Pera aí Deixa eu mostrar Olha o tanto de chuchu, pessoal Olha o tamanho desse aqui, ó Do pequenininho Agora esses aqui já Aí vai crescendo, né Pequenininho esse daqui, filho Cadê? Aqui, ó Aí, ó Vem do menor Vai crescendo, né Parece até uma escadinha Olha esse aí, olha aí, ó Aí vai crescendo Vai crescendo É Cadê? Então, aí Esse aqui é o maiorzão até agora Ah, não Tem outro ali também, ó Tem outro pendurado ali, ó Chuchu Tá dando bastante Agora vamos lá Eu acho Eu tenho quase certeza Que ninguém acertou 99% Que vocês erraram todinho O que que é Que eu plantei Olha o maracujá Mas é um madurinho Esse tá maduro, maduro Eu peguei Eu coloquei ali É, eu peguei Colher do pé E fazer o suco já, ó Deixa eu mostrar aqui pra vocês As plantinhas que nós pôs no outro vídeo O Castoré ganhou Cadê? Eu vou mostrar A Dipirona tá aqui Mas não cortou a folha dela, né Deixou as folhas Ela deu uma secadinha Mas é normal Depois ela Se recupera É Não vou mostrar ainda Eles vão ficar curiosos Aí tá o brinco de princesa ali, ó Embaixo do pé de limão Olha o pingo de ouro bem Não fez uma poda 100%, né Mas cortei os galinhas Que estavam crescendo muito Gente, agora Olha o tamanho Desta adália Deixa eu ver se eu consigo virar ela aqui Olha o tamanho Eu vou pôr minha mão aqui perto Pra vocês terem uma ideia, ó Maior que tua mão, Cris Ó Ó o tamanho dessa adália Gigante, gigante Linda Linda demais Ele tá abrindo outra aqui, ó Tá abrindo mais um botão É, eu tirei duas batatas Pessoal, alguém morar perto de mim E quiser batata de adália Eu tenho aqui, tá É só vir buscar E agora Vou mostrar Tcharam É aqui, ó Tcharam, tcharam, tcharam Quem adivinha o que que é? Só pela folha Eu adivinho Fica, peraí, irmão Fica quieto Já, já, já Mostrei Agora se vocês não Acertaram Por adivinhação Eu quero ver quem vai acertar Pela folhagem O que que é isso aqui, Cristal? Hã? Não... Quero... Quem vai adivinhar aí, gente? Eu vou falar depois o que que é Mas vocês aí Agora Segundo comentário Vamos lá O que que vocês acham que é? Se vocês não acertaram O que que vocês acham que é? Não fala agora Vamos esperar Daqui a pouco eu falo O que que é Vocês vão ficar nervosos Comigo não, né? Vamos esperar vocês adivinhar Ah, deixa eu mostrar Outra coisinha aqui Que eu trouxe lá da igreja Como vocês sabem Eu falei Tinha um galpão lá Onde guardava muita coisa Né? E eu achei essa caixinha lá hoje, ó É de madeira boa Madeira muito boa Eu falei pra Soraya De fazer um arranjo Como sempre Pra variar Vou pintar ela Que nem eu pintei aquela Lembra que eu pintei ela por dentro Com aquele neutral? Eu pinto ela por dentro Deixo legalzinho Dá pra fazer um arranjo Aqui por fora, ó Ela é branquinha Bonitinha Eu falei pra Soraya Que dá até pra deixar Dentro de casa Esse é o primeiro projeto, né? Pode ser que depois Apareça alguma outra ideia Pra fazer E também essas cadeiras aqui, ó Eu peguei duas cadeiras Dessas lá, ó Pra gente poder sentar aqui E ficar namorando Os peixinhos aí no lago, ó Olha lá Que coisa linda Você mostra os tomates maduros? Ah, é, ó Os tomatinhos ali Amadurecer, ó Dá pra vocês ver, ó Dá pra ver, né? Bem vermelhinho Vai amadurecer os tomates dali Aí peguei essas cadeiras também Eu não vou Não vou fazer trabalho nenhum nela Invernizar essas coisas Não vou fazer, não Vamos deixar ela aqui Só pra gente poder sentar E ficar Apreciando aí Tá bom? Apreciando E aí, pessoal Sábado no trabalho No trabalho aqui na igreja Aquele suadeira, né? Devido trabalho Aí tira a blusa O suor esfria Ventilado Põe blusa Aí põe casaco Tira casaco E aí uma gripezinha chata Me pegou Me pegou Aí vim aqui agora Tô trabalhando até de blusa Tô meio ofegante Que falta um pouquinho de ar Mas tá bem É uma gripezinha só Daqui a pouco ela vai embora E é isso Vocês veem Hoje amanheceu já o dia assim Nublado Agora já até Sumiu um pouquinho, né? Para a neblina Tá dando bastante Agora já Já tá diminuindo Legal Esse é o climinha Que a gente tem aqui Praticamente todo dia de manhã Antes do sol sair Agora são nove Nove e pouco Já tá um pouquinho Até tarde E a gente vai continuar Aqui nessa pegada Se eu não morrer Tá bom, gente? Acompanha aí Ainda hoje Quero plantar umas couves Trouxe semente já também Para plantar cheiro verde Coentro e salsa Não, cheiro verde Salsa e cebolinha Isso E vamos lá Vamos trabalhar E vamos lá E vamos lá Bom, gente Nós já limpamos Esse pedaço aqui Esse quadrado Aqui nós vamos plantar Couve Tomate Cheiro verde Cebolinha E a salsa E ali naquele ponto Naquela ponta Onde o pai tá ali Comendo mamão Nós aí plantar Fazer as leira Para colocar o alface Né? Depois a gente amplia Né, pai? Conforme for A necessidade A gente amplia Tem espaço para cá Então vai dar Para fazer uma horta Bem grande Mas isso aqui A gente ainda vai Arroçar Não sei se hoje Que eu já vou plantar As couves Tá vendo as couves ali As sementes Eu deixei guardadinho ali E já vamos começar O plantio aí Ó pessoal Eu não sei que está Acabando o serviço Ou é nós que está Ficando acabado Cansemos já Viu? Misericórdia A gente já está Afofando aqui a terra Nessa parte Que a gente está Virando a terra A gente vai plantar Aqui cheiro verde Salsinha E o coentro E o tomate E o tomate E o tomate Aí na parte de cima Aqui A gente vai colocar A couve Porque a couve Ela não precisa É mais rústica Né, pai? Ela não precisa De tanta coisa assim Mas aí Já estamos quase terminando Bom pessoal Pronto Finalizei aqui Meu pai já foi para o carro Cansamos Amanhã a gente Dá continuidade A gente vai fazer Outro canteiro desse aqui Né Para plantar alface Ainda tem muita coisa Que a gente quer fazer aqui Tem que ser devagarzinho Para o primeiro dia Muito bom Está ótimo Essa Esse canteiro pessoal A gente fez ele curto demais Então eu vou descer ele Mais até aqui assim Para ficar só um caminhozinho Aqui para a gente passar Aí eu vou usar Aquela Pé de mexerica ali Vou colocar outra madeirena E eu vou pôr um portão Né Para limitar o acesso Para cá As couves ficaram todas ali Eu já plantei Já reguei Tudo bonitinho Agora vamos para casa Fala amor Bom galera Já chegamos em casa Estou cansado Estou quebrado Essa gripe Não está me deixando E nós veio aqui Para finalizar o vídeo Para vocês Finalzinho de tarde Vamos dar o comer Para as galinhas Já dei um monte de matinho Para eles agora a pouco Que eu limpei ali o corredor Vou mostrar para vocês Olha o Elvis O Elvis já está Estou falando uma vibe Que tipo Estou de boa Estou bem cegadão Não quero saber de mais nada Olha tem a galinha Lá do outro lado O pintinho Aí o pintinho Vem para cá E ela Deixa eu só ver Aqueles 22 ovos Pois bem Perdeu os 22 Agora conte Por que? Galinha ali experiente Só foi não sei fazer o que Jogou os ovos Tudo para a porta minha Todos Todos gente Infelizmente perdemos Fazer o que né? Se eles comerem ali Se eles comerem tudo Depois eu jogo mais um pouquinho Olha gente Mostra aqui amor Eu cheguei ainda Peguei o retinho Que estava no fundo do tacho Olha gente Carpeu tudo aqui ó Tirei o mato todinho Ainda lavei o filtro dos peixes Vamos lá atrás Mostra lá amor Olha o chuchuzinho É o chuchu ainda Está ali ó Eita gente Esse aqui pessoal Eu vou ter que amarrar ele ó Isso é um pé de tomate Onde que o filo da mãe veio? Está caindo já né amor? Não vai cair não Eu vou pegar ele Vou amarrar ele aqui ó Para sustentar Porque eu não quero perder né Está cheio de tomatinho aqui Cheio de tomate Eu não vou perder Vamos lá Ó gente Se a gata colorida Amanhã nós é lá Recolher amor os tomates? Sim vamos lá Amanhã pessoal Vocês não percam tá Nós vamos colher Esse tomate todinho Vou tá Chegar tá vermelhinho gente Ó Chegar tá estralando Tem dos grandes Tute? Que filtro foi que você falou Para ver? O que? Que filtro? Ah Não eu falei que eu limpei O filtro do lado Ah Dos peixes Ah tá Que tava precisando Regar as plantinhas Aí já catei Aproveitei ó Peguei tudo Tá tudo aí bonitinho Sabe o que eu tô vendo aqui amor? Tá saindo um monte de filhotinho aqui não Depois da mudança de vaso Gente ela tá enorme essa planta Nossa Sai no filhote de todo jeito Olha aí De todo lado Olha aqui ó Olha aqui Nessa aqui ó Olha o tanto É Tá vendo? Porque você não tá mostrando Agora Aqui ó Olha aí gente Deixa eu jogar a ração do Dos peixes Meus bebezão Meu Deus do céu Gente Minha princesa Olha gente a cor Roxinha né Bilás Pessoal Gente nós já comemos alface Não vou mentir pra vocês Já comemos mesmo Nós já comemos Mas não gravamos Só que esse aqui A gente vai mostrar pra vocês Vocês estão vendo como ela estiolou? É porque não pegou muito sol Ela dá essa estiolada Se ela tivesse no sol Ela formava aquele Boquezão Sabe? É verdade amor Agora vamos finalizar aqui pra vocês Ó Ei Tá o pau quebrando ali ó Ó o pau quebrando Ó o pau quebrando Vamos dar comida Pra vocês não chegam muito perto Não elas vão se assustar Com a sua feiura Feiura que tem é você Eu não sei se elas vão comer Porque eu já joguei ração quase agora Mas elas vão vir sim Elas não decepcionam não Fala assim Eu não vou fazer meu papai Passar vergonha Olha gente Nossa amor A água tá meio branquinha assim Justamente por causa da limpeza Tá pessoal Acaba indo um pouquinho de sujeira Pra dentro do lago A água fica um pouco branca Olha essa frente lá Laranja Que ficou da mãe Quase que pulou fora da água Mas tem que dar um saltão aí Mô Olha a coritiana Nossa gente É muito lindo E assim a gente finaliza o vídeo Pra vocês O vídeo de hoje Ah Quem acertou aí O nome da plantinha lá Nem falamos nada né Vamos lá mostrar a plantinha Quem será que acertou o nome Você falou? Não falei Eu mostrei a planta né Mas eu não falei o nome Não falou o nome né Gente O nome daquela plantinha É uma goiabeira Acertou quem falou que é uma goiabeira Muda de goiabeira Pede goiaba Pede goiaba Deixa eu ver se eu consigo lançar ela daqui Ai ai Tá lá ó No cantinho lá Tá vendo ó Amarradinha Firme e forte Ela dá uma murchadinha Por causa da mudança Mas se Deus quiser Ela não vai morrer não Ela vai ficar ali Lindona Tá pessoal Nós agradecemos vocês aí Por ter passado mais esse dia conosco Amanhã tem mais Se Deus quiser Sim senhor Não esqueça de deixar o seu like Tá por favor Pra nos ajudar Compartilha Se chegou aqui agora Compartilha Se você chegou aqui agora Não conhece o canal Assisteu esse vídeo e gostou Se inscreve aí no canal Vem fazer parte da nossa família Que tá crescendo Graças a Deus Tá bom Deus abençoe a vida de cada um de vocês Tá Tchau 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 meus amores